Essa é a exclusiva do Pancadão Império do Som, pelo de meu único amor, na versão do nosso parceiro, Master Pro do Som. Este é o CD, Império do Som, volume 14. O Pancadão mais badalado do Piauí, está aqui! Pancadão Império do Som! Pancadão Império do Som! O Pancadão mais badalado do Piauí, está aqui! Pancadão Império do Som! 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 Pанеizinho! Pancadão, Império do Sul Pequena no tamanho e gigante na qualidade O pancadão mais badalado do Piauí está aqui Pancadão, Império do Sul